Oi, eu sou a Iná, sou coordenadora da pós-graduação em gestão empresarial e marketing aqui da SPM e hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esse curso que a gente montou pensando exatamente em você que se formou agora há dois anos no máximo está pensando em guiar sua carreira para área de marketing ou até já começou a guiar sua carreira para a área de marketing é um curso especialmente montado para esse momento que você está ele tem três grandes diferenciais que vão te ajudar a crescer e desenvolver ainda mais sua carreira que são primeiro o corpo docente da SPM você vai ter aula com professores não só super bem formados academicamente mestres e doutores mas também que são atuantes no mercado de trabalho são professores que estão no dia a dia das empresas que sabem exatamente o que você vai ser cobrado ou que você já está sendo cobrado hoje no seu cotidiano o segundo grande diferencial é que é um curso que tem não só a profundidade que o mercado exige uma pós-graduação também exige é claro mas tem também a atualidade que você vai ser cada vez mais cobrado a gente vai trabalhar disciplinas de temas que estão sendo discutidos agora que estão sendo criados agora para que você possa dominar aquilo que você será cobrado ao longo de sua carreira no futuro e o terceiro diferencial que eu acho mais importante dos três eu posso dizer é que o curso foi montado de uma forma que você vai ter uma visão holística uma visão geral do trabalho de marketing você vai conseguir desenvolver todas as competências que um profissional de marketing precisa ter que você vai ser cobrado delas e aí no final do curso você pode identificar qual a área pareceu mais interessante qual a área tem mais a a sua cara e aí desenvolver sua carreira dentro dela aprofundar seu conhecimento dentro dela bom então é isso a gente está aqui à disposição de você qualquer dúvida por favor nos procure te vejo em breve